O Memorando de Entendimento assinado entre os Ministérios de Negócios Estrangeiros de Cabo Verde e Guiné-Bissau vai reforçar o quadro da cooperação geral assinado em 2015 entre os dois países vizinhos e também uma oportunidade do reforço das relações nas áreas da comunicação, agricultura e energias renováveis que prevê intercâmbios e formações. A recente abertura da Embaixada de Cabo Verde na Guiné-Bissau é a prova de que há esta vontade inequívoca de intensificar as nossas relações política-diplomáticas e sobretudo demonstra também que a Guiné-Bissau e Cabo Verde não são apenas dois países irmãos com uma história comum, mas também são dois países membros de uma sub-região a qual poderemos ter melhores resultados caminhando juntos. Penso que ambos os países temos muito que ganhar, sobretudo no âmbito das nossas integrações. E por falar em integração, a ministra aproveitou a ocasião para reiterar o apoio da Guiné-Bissau sobre a proposta de acordo da mobilidade apresentada pela presidência de Cabo Verde. Apoiamos precisamente porque pensamos que é um modelo de mobilidade que se adequa ao espaço do Cplp e que permite, graças à sua flexibilidade, que todos os países que integram esse espaço comum possam realmente ver satisfeitos os seus anseios de mobilidade. Depois de se chegar a um acordo a nível técnico, a proposta vai ser discutida e aprovada no próximo dia 26 de março na reunião ministerial, para depois ser apresentada na Semeira em Luanda, no mês de julho. Este acordo de mobilidade é, posso dizer, a menina dos olhos da presidência da Cplp. Cabo Verde teve sempre presente a necessidade de nós sermos uma comunidade de povos, de pessoas, uma comunidade que faça jus à necessidade de intercâmbio entre as pessoas e à facilidade de mobilidade no espaço Cplp e fizemos um árduo trabalho no sentido de encontrarmos um acordo que possa responder a esta necessidade. Ainda relativamente ao novo embaixador de Cabo Verde para Buja, na Nigéria, Rui Figueiredo Soares avança que já existe o nome escolhido pelo governo, mas que ainda não vai ser divulgado devido a questões diplomáticas a serem resolvidas. Ainda relativamente ao novo embaixador de Cabo Verde para Buja, na Nigéria,